A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 comandante, vamos a escrever o que é que estou a fazer? Ainda apanho uma alaxia aos Sácaros? Beijo esta terra abençoada, Zé Nalbava. Quem sabe, pode ser que vire moda e que daqui a uns 500 anos um papa faça exatamente aquilo que eu estou a fazer. A CIDADE NO BRASIL Olha uma excursão de japonês! Respeito, nativa desnuda, respeito! Eu sou Zé Nalbava, fiel escudeiro e barman aqui do comandante Pedro Alves Cabral. Acabámos de descobrir o Brasil e, facto curioso, esta manhã descobri um piúgo sem par e um cabelo nos meus flex. É descoberto a Zembarda, é um talento nato. Pois, mas eu, Rita Pereira, é que descobri o Brasil, ok? É verdade, o Brasil é que fiz onda. Eu apanhei uma caradela low cost, o escurbuto era pago à parte. Impressionante! Onde é que ela está a olhar? Não sei. Parece que estou a ver as enciclopédias. Zé Nalbava, prodigio da gestão e descobridor do Brasil. Você fica com esses louros, mas eu é que fico para a posteridade como descobridor das leggings e da acupuntura. Percebeu, Zé Nalbava? Desculpa. O quê? Eu é que descobri a produção ousada com boquinha de tamboril. Ok? Eu é que descobri isso. Vamos fazer assim. Nós vamos dividir as riquezas desta terra linda. Vocês ficam com tudo. Tudo bem. Vamos dividir. Eu fico com a tapioca. Fechado. Negócios ruinosos com o Brasil é o meu nome do meio. Bom, eu estou aqui preocupado. É que troféus posso levar ao nosso rei. Ele quer cachaça, mas a segurança não me deixa embarcar na caravela com líquidos na bagagem de mão. Eu tenho uma ideia. Ah, sim? Sim. Vocês podem levar o Jelson para um bocane Jelson. Senhor, da tribo Centravante, ou vocês podem levar os aurorocós do fio dental da tribo do Sambódromo. Ah, não. Ok. Falamos da tribo do Sambódromo e do fio dental. Vai dar imenso jeito para quando precisarmos de raparigas de espírito dançar o samba em hipotermia no cannaval de pinho. Outra coisa. Não tragam o Duarte Lima para aqui. Os brasileiros não curtem dele. Sobretudo os idosos não curtem nada dele. Não podem estar todos descansados só por cima do meu cadáver. O faz de caminha está a ser muito chatinho. Pergunta que nome é que nós vamos dar a isto porque tem que mandar a carta ao rei antes dos correios fecharem. Está bem. Nesse caso eu vou chamar-lhe Novoeiras. Não gosto. Não pode ser Tapioca City? Não pode ser Vera Karina que é o nome da minha mais nova, eu prometi-lhe. Não, não, não. Então fica o nome completo. Vera Karina Cruz. Para os amigos, Vera Cruz. Ah, sim. Ok. E vocês vão trazer um padrão para estrangar a paisagem toda como é costume? Não, 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 Zé, não. Por favor. Saiba que acabaram. Nós temos feito descobertas que é uma loucura. As pedreiras não dão vazão. Portanto, trouxemos isto. Assim toda a gente vai perceber que isto pertence a Portugal. Exato. Curto-pé do Tintin. Curto-pé. Eu? Vamos tarrachar. Vamos quizombar. Quero uma quizombada para vocês. Quero o Tintin. Vamos tarrachar. Ai, daçada, daçada. Tarrachar, isso. Tarrachar. 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 Vocês os quatro, comigo. Tarrachar. Quatro.